MÚSICA 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 Jesus 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 Amém O poder do salvo É que tem caspa Jesus Amém Minha Cidade 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 Correendora Cidade Eu me vaciar Deste caldo de ar E me supriei Em lula de paz Eu morarei Quero me ir Pra este lugar Jerusalém Jerusalém Volta a minha Caso fortemente Mãe, virei abraçar Tu, meu mestre, Jesus Jerusalém Vou descansar As margens do que A cidade de Deus A cidade de Deus A cidade de Deus A cidade de Deus Volta a minha Mi que eu morri A cidade de Deus A cidade de Deus Amém. Amém. Amém.